Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural, aqui é o Henry e nesse vídeo eu irei comentar sobre 3 razões para nenhuma mulher se interessar por você. Afinal, você já se perguntou por que nenhuma mulher está interessada em ti? Já se questionou o motivo pelo qual quando você conversa com uma, ela mal te dá atenção? Ou quando consegue criar uma relação, é apenas uma amizade, nada mais que isso? O fato é que muitos caras, quando analisam que estão fracassando em relação às mulheres, apelam para cursos, frases genéricas, textos padronizados para mandar no WhatsApp e até mesmo a academia para deixarem seus corpos mais atraentes. Só que sinceramente você não aprenderá nada com isso se continuar cometendo esses 3 erros que falarei agora. Coisas que você não enxerga e que possivelmente não enxergará por ego ou até por achar que a culpa é das mulheres e não sua. Quer saber mais? Então vamos ao que interessa. Primeiramente, achar que todas são iguais. Eu fico impressionado quando encontro no YouTube vídeos como O segredo para qualquer mulher gostar de você. As mulheres gostam que você fale isso. Ou, um dos piores títulos que já vi, toda mulher irá correr atrás de você se fizer isso. Sério, eu realmente queria saber a mentalidade da pessoa que pensa nesses títulos, porque claramente é alguém alienado. Isso porque cada mulher tem a sua história, seu estilo, seus desejos próprios, seus objetivos, seus planos e assim por diante. Cada mulher é única e pode até ser que uma atitude sua agrade não só uma, mas várias mulheres. Por exemplo, muitas mulheres adorariam jantar em um ótimo restaurante. Mas há diferenças também. Tem mulheres que são mais introvertidas, outras mais extrovertidas. Algumas são românticas, outras não. Algumas amam a atenção e outras gostam de privacidade. Logo, cada uma tem o seu jeito. E se você acha que estou enganado, então te faço uma pergunta. Você se acha igual a todos os homens que vê por aí? Você olha para os caras e fala Nossa, sou igualzinho a ele, penso totalmente igual. Você faz isso? Acredito que não, certo? Então, se você não é igual aos caras que vê por aí, por que acha que a mulher que se interessa é igual a qualquer outra? Por que você acha que frases genéricas, atitudes padronizadas e gatilhos, entre aspas, serão técnicas eficazes para conquistar ela? Esse é um dos seus piores erros. Achar que todas são iguais. Ou achar que algo dará certo com todas. Tratar uma mulher como se ela fosse de outro mundo. Eu vou colocar essas duas fotos, uma do lado da outra, para ver se você entende algo. A da direita é o que acreditam ser um alienígena. A da esquerda é uma mulher. Você percebe que há uma diferença, certo? Pois bem, isso porque a mulher é um ser humano. Ela é proveniente do planeta Terra. O mesmo planeta que você nasceu. Sabendo disso, eu te questiono. Se a mulher nasceu no mesmo lugar que você, e é da mesma espécie, por que você fica babando quando vê uma? Por que trata uma mulher como se ela fosse uma joia rara? Um fruto proibido? Porque o que eu mais vejo por aí são caras que a garota acabou de postar uma foto e o cara já curte, comenta e às vezes até compartilha. A mulher pede algo para ele e ele aceita na hora sem nem pensar se isso é uma vantagem para ele. E pior, ela o trata mal e o sujeito mesmo assim obedece calado, achando que um dia ficará com ela. Sabe, são comportamentos que parecem até que o cara se torna um súdito da pessoa. Como se ela fosse uma alienígena invadindo a Terra e o cara precisa fazer tudo o que ela quer para sobreviver. É bizarro. É muita bajulação, muita atitude desnecessária. E nessa situação, sabe quando a mulher irá se interessar por alguém que faz isso? Nunca. Porque ela é inteligente o suficiente para saber que um homem de respeito, um cara que vai atrás dos seus objetivos e garante sucesso, não só financeiro como também pessoal, é uma pessoa que não vai ficar nessa de bajular e rolar que nem um cachorrinho. Porque ter esse tipo de atitude e tratar uma mulher como uma rainha alienígena é algo que foge muito da dignidade, do autorrespeito. Portanto, entenda também que uma mulher é um ser humano e você não precisa tratá-la como se ela fosse de outro planeta. Forçar algo que não era para ser. Acredite, você pode tentar o que quiser, mas se algo não é para ser, então não é. O que acontece, acontece. E você não deve forçar algo. Sério, se você conheceu uma mulher e gostou dela, mas ela em si não se interessou pelo seu jeito, Não adianta você tentar manipular um momento e nem mesmo influenciar as emoções dela. Não adianta você tentar criar algo artificial. Porque se ela não se interessou pela sua essência, você nunca irá aprofundar a sua conexão com ela. Portanto, não vá atrás disso. Porque quando é para ser, acontece naturalmente. Quando duas pessoas se entendem, se interessam uma pela outra e se amam, isso se concretiza sem muitos obstáculos. Sem contar que quando acontece naturalmente, tudo flui melhor. Tudo é mais leve e com um ritmo que é prazeroso para ambos. Por isso, não se desespere. Não fique por aí procurando relações efêmeras e virtuais. Não tente se aprofundar em algo superficial que não há emoção alguma. Se valorize, valorize o seu tempo e tenha calma. Porque eu garanto a você, se você respeitar a si mesmo e tornar o seu tempo produtivo, uma hora ou outra, vai aparecer em sua vida uma mulher incrível. E você nem precisará de muito esforço para conquistá-la. Porque será algo natural. Então, se você quer mesmo que uma mulher se interesse por você, deixe fluir. Deixe que aconteça naturalmente, porque são essas relações naturais e leves que são as melhores e mais marcantes. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. E se gostou do vídeo, deixe que like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, o que está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção. E até mais. E até mais.